Maravilhosa e a gente espera dar o melhor pra vocês Deus possa abençoar a senhora da nossa Ação pra banda, estação final Um abraço Um abraço, César do Catedral A Cristina, todo mundo tá rápido Outra coisa também A direção do Minascentro Que ajudou Realmente o pessoal Tinha muita gente lá fora que queria entrar Mas infelizmente a direção do Minascentro Nesse ponto ela é rigorosa com relação Ao número de pessoas Aqui dentro, entendeu? Então a gente tá pretendendo fazer um novo Um novo trabalho, talvez um espaço maior Que possa sair todo mundo Com ingresso mais baratinho, preço popular Se vocês prestigiarem o nosso patrocinador Os nossos patrocinadores Talvez a gente possa fazer outra até de graça Pessoal do som, da luz Pessoal também da equipe de apoio Agora eu desci ali Ainda há pouco Algumas pessoas me perguntaram Poxa, quem é esse rapaz que tem essa voz tão bonita Que tá anunciando e tal Ele não aparece? Quem é esse rapaz? Aí eu falei assim, bom É o Eliel do Carmo Ele já foi apresentado aqui no início Ele é locutor da rádio também 97 Por uma feliz coincidência Uma das rádios lá no Rio FM Evangelica também é 97 Que é a Rádio Melodia E o Eliel é um dos locutores Assim, mais concorridos A nível de audiência lá na rádio Eu gostaria de chamar aqui O Eliel do Carmo Cadê o Eliel? Eliel do Carmo Uma salva de palmas Queria realmente agradecer Ao Eliel de todo o coração mesmo Por esse esforço muito grande Que ele fez saindo de lá Pra vir apresentar E agora pra vocês comprovarem Que ele realmente é o dono daquela voz Ele vai falar ao vivo e a coisa Nem tanto, boa noite galera Boa noite BH Tira caixa, tira caixa Tira caixa, tira caixa Tira caixa, tira caixa Tira caixa, tira caixa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música